Agora o Domingo Espetacular vai te levar até Portugal. É lá que vive um dos galãs mais queridos do Brasil. Marcelo Antony já participou de várias novelas. Aliás, nós já fomos colegas de trabalho. Ele sempre muito gentil e muito educado. Hoje está longe do Brasil. Vamos trazê-lo para mais perto então, porque há três anos o Marcelo Antony vive com a família lá em Cascais. Mas por que será que o ator decidiu se mudar de vez, hein? Nós fomos até lá para descobrir e levamos na bagagem uma surpresinha dos pais dele que vivem no Rio de Janeiro. Ele já atuou ao lado de grandes nomes da televisão brasileira. Fernanda Montenegro, Glória Menezes, o saudoso Raul Cortez. São inúmeros personagens que fizeram de Marcelo Antony, um dos atores mais conhecidos do país. Prazer, Vilfredo. Mas todo mundo me chama de capitão. Mas faz tempo que o galã não dá as caras na telinha. E para saber como ele está, o Domingo Espetacular foi até Cascais em Portugal. Por que será que ele veio parar do outro lado do Atlântico? Os parques da Europa são atrações para os turistas, claro, mas quem vive aqui é quase marcação de ponto, sabe? Para aquela atividade física, brincadeira com a criança, leitura. A gente está aqui no Marechal Carmona, em Cascais, um parque bastante frequentado. E quintal de casa de uma pessoa que a gente conhece muito. Olha só. Marcelo Antony, tudo bem? Olá, gente. É um prazer estar com vocês aqui nesse parque tão lindo, né? Que é um lugar que a gente visita bastante com a minha família. Bom, já de cara, eu não posso deixar de falar que aos 56 anos, o Marcelo Antony não mudou nada. É impressionante. Marcelo e a família vivem em Portugal desde 2018. E a decisão de ficar no país veio depois dele trabalhar numa novela portuguesa. Eu recebi um convite para fazer uma telenovela, né? Por uma emissora portuguesa. Mas aí, como eu sabia que fazer uma telenovela envolvia passar pelo menos uns sete, oito meses numa produção e tal, eu decidi trazer minha família toda para passar as pílulas comigo, porque eu sou muito família. Quando acabou a novela, o meu termômetro era a minha família. Falei assim, e aí, galera, valeu a experiência, voltamos, continuamos. E todos, sem exceção, quiseram ficar. O ator é casado com a chefe de cozinha Carolina Vilar, com quem teve o caçula Lorenzo, de nove anos. Moram com eles também os outros dois filhos de Marcelo, frutos do casamento dele com a atriz Mônica Torres, Stephanie e Francisco. Além de Lucas e Luiz, filhos de um relacionamento anterior de Carolina. Os filhos já estão super adaptados, com escola, alguns até com pequenos trabalhos aqui, né? Em restaurante, para cortar uma cebolinha, cortar um alho em meio tempo, em torrido. A minha mulher é chefe de cozinha, né? Tem uma turma aqui que mexe com culinária aqui, enfim. E eles gostam daqui e estão querendo se estabelecer aqui e a minha intenção é ficar aqui. Apesar de que, eu sempre digo, eu estou aqui como uma base. Se eu tiver um trabalho, eu não estou fechado a nenhum trabalho. Se eu tiver qualquer trabalho no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em qualquer estado brasileiro, eu estou indo para lá e trabalhar. Não estou fechado nem um pouquinho para isso. Enquanto a oportunidade de voltar a atuar não aparece, ele se dedica aos negócios. A minha profissão permite eu trabalhar até velhinho, né? Até os 90, 100 anos, né? Mas eu já não dependo da minha profissão para o meu sustento mensal e diário da minha família. Eu tenho lidado muito mais com os imóveis que eu tenho no Brasil, com a culinária, com o investimento na hamburgueria, que é a minha mulher. E nós temos uma hamburgueria no Brasil, já estamos querendo ampliar essa hamburgueria no Brasil e trazê-lo para cá, para Portugal. Muito bom. Entendeu? A intenção é muito mais nesse sentido agora. E você é bom também ali na cozinha, Marcelo? Nada, eu sou bom para comer, só. Bom, e falando em comida, o Marcelo Antony vai voltar no tempo agora. Caldo verde, um prato típico aqui de Portugal, mas na verdade tem uma história antiga lá no Brasil. Fazer um brinde, né? Ó, um brinde, gente, de caldo verde. Quintinho. Quintinho. Eu trabalhava de garçom no Shopping da Gávea, no Teatro dos Quatro. Que massa. E trabalhava lá até quase duas da manhã. E quando eu tinha que voltar para Linterói para pegar meu ônibus, eu esperava até às cinco, porque eu não tinha como. O próximo ônibus era só o primeiro do outro turno. Então eu ficava de duas... Tinha que atravessar a ponte, né? Eu ficava de duas... Atravessar a ponte toda. Eu ficava de duas às cinco e meia da manhã esperando esse ônibus. E como eu era ali no Baixo Gávea, no Baixo Gávea servia muito um caldo verde. Olha, tá quentinho, hein? Que matava a minha fome na época. Vê, tá quente? Vamos lembrar. Isso é bom. Hum, delícia. Nessa época, Marcelo tinha 23 anos. E foi a partir dali que a arte começou a entrar na vida dele. Nessa época, eu já estudava um pouco teatro. Inclusive, no restaurante que eu trabalhava, era um restaurante do Miguel Falabella, dentro do Teatro dos Quatro, onde a proposta eram garçons que fizessem performance. Que legal. Só que na época não vingou. Eu não tinha tempo de fazer performance. Tinha que entender o público. Então eu fiquei de garçom mesmo o tempo inteiro. Opa, uma pausa na nossa entrevista para uma foto com um fã brasileiro. Você é da onde? Eu sou gaúcho. Marcelo ficou conhecido assim não só no Brasil, mas fora dele também, por causa do sucesso das novelas que ele fez e que foram exibidas em vários países. Eu tive a oportunidade de fazer grandes trabalhos, grandes novelas. Talvez aqui em Portugal eu tenha passado a ter uma verdadeira dimensão disso, porque eu sou reconhecido por todo mundo aqui, não só portugueses, mas latino-americanos, russos, cubanos, italianos, espanhóis. Então eu sou abordado para dar autógrafo para italiano. É uma grata surpresa. Você é um reconhecimento do seu trabalho e eu fico muito feliz de ter de certa forma a entrada na vida das pessoas em algum momento, né? Porque todos são muito saudosistas em falar das novelas. Morando em Portugal há três anos, saudade é um sentimento que faz parte da vida do ator. E por isso nós preparamos uma surpresinha. O pai e a mãe do Marcelo, que vivem em Araruama, no Rio de Janeiro, mandaram uma mensagem para ele. Oi, Celo. Tudo bem, filhão? Olha, muita saudade, filho. Saudade de todos. Um grande beijo, meu amor. E o desejo para todos vocês, viu? Saudades e saudades. Te amo. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, né? Vem logo o brilhinho no olhar. Minha mãe está parecendo uma antidade. Está linda, toda arrumada, indo para falar com o filho. Oi, meu filho. Marcelo. Sinto saudade de vocês, da Carol, do Lourenço e de todos os outros. Você está num país maravilhoso. Portugal, onde o mar termina e a terra começa. Quero que você aproveite bastante e a saudade é grande. Amo você, meu filho. Sucesso. Que tudo que você empreender seja abençoado por Deus. Isso aí, amém. Muito fofo. Muito fofinho. E aí? Meu pai mora em Araruama junto com a minha mãe, né? E se a vida do Marcelo Antoni tivesse um lema, o de hoje seria esse. Se a vida me levar, a vida leva eu. Acho que é por aí. Eu acho que hoje em dia, com essa pandemia, veio mais para mostrar que a gente tem que olhar para dentro de si mesmo, melhorar o que a gente pode dentro de si, que consequentemente o que tiver ao nosso redor vai melhorar também. É, mesmo porque do lado de fora, quase chegando aos 60 anos, o ator pode se considerar um privilegiado. E aí? E aí? E aí?